Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom galera, hoje eu vou trazer um vídeozinho novo pra vocês aqui galera, um novo modelo de base, bem? É isso mesmo, base redonda Bunker Tropa. Uma basezinha pra você jogar aí em squad, em duo ou em solo, beleza? É bom você jogar em squad galera, é uma basezinha que você vai ter que upar ela. É bom que você up ela pra steel galera, dá pra você jogar pra clan também, você jogar em 6, 7 pessoas, tá bom? É, você só tem que aumentar ela um pouquinho galera, enfim, eu vou fazer a base pra solo, Porém você pode aumentar ela pra você jogar em squad, em clan, enfim galera, você vai deixar a base do tamanho que você quiser, beleza? É só você aumentar as fundações e aumentar as paredes, beleza galera? Bom galera, aqui embaixo, Tropa, você tem que colocar primeiro uma parede, meia parede, tá bom? Aquela parede baixa, você colocou ela aqui galera, você só deixa uma, sem colocar aqui pra você poder entrar e sair depois nessa tua bunker. Agora aqui em cima galera, na parte de cima você vai colocar meia parede de novo, E depois em cima dessa meia parede, Tropa, você vai colocar, é, aquela, os tetos triangulares galera, os novos né, Esses novos que veio agora, que é porque galera, é pra você colocar, é, os tetos duplos também, tá bom? É a necessidade de você ficar aumentando muito a base lá, pra você ficar aquele meio da arel de, a base muito alta. Aqui galera, esses, esses triângulos que eu tô falando, ó, esses, é, veio depois de atualização. Você coloca meia parede depois, você coloca ele e pronto, Tropa, você já vai ter, é, a sua base, Então você vai conseguir fazer o seu teto duplo aí galera, sem precisar de ficar colocando, é, sem precisar de ficar colocando, né Tropa, Aquele mundaréu de parede aqui, deixa enfim, deixa na base sua muito alta, você tem que colocar a vez, dois, é, três, quatro lugares aí, Só pra colocar mais teto, tá bom? Lembrando galera, a parte de baixo é onde você vai guardar seu loot, tá? Você vai guardar todo o seu loot aí, é, na sua bunker, e na parte de cima você vai deixar as suas forjas, Você vai deixar, é a vez aí, é, um loot que você usa pra farmar alguma coisa, tá? Embaixo você deixa todo o seu loot importante aí, tá? Beleza? Beleza, colocando o teto aqui, vamos lá pro lado de fora, e vamos fazer os restos das fundações ali pro lado de fora, ó, Ah, tem que colocar a porta aqui, Tropa, esqueci da porta, Eu vou colocar o gabinete aqui, então a porta eu vou colocar pra frente do gabinete, né? É, eu vou colocar a porta mais pra frente aqui, Tropa, aqui ó, vou colocar aqui assim mais ou menos, A porta de entrada e saída da base, Beleza? Ah, lembrando galera, que a parede depois que eu upar essas paredes, ela vai ficar vermelha, Porque eu já tinha, essa aqui eu tô na conta principal, galera, E eu tinha uma, é as skins da parede vermelha, né Tropa? Desde que eu, é, eu, eu consegui essa conta, desde que eu criei essa conta, Eu na época eu comprei essas paredes aí vermelhas aí, tá bom? Essas skins de parede, e aí quando eu upo a parede, a parede fica vermelha, tá bom? Eu só aqui pela de volta aqui, mas já, é só pra gravar o primeiro, Depois eu vou dizer que vai de volta pra poder ficar menos lag possível, né Tropa? Bom galera, agora aqui você só vai aumentar, mas é só colocar mais parede pra cima, É, na lateral, na verdade, você vai colocar duas vezes, galera, Aqui você vai colocar a fundação alta, tá vendo? Por que que você tem que colocar, é, você tem que fazer ela redonda, galera? É melhor que você fazer ela, se você for fazer bunker, É melhor você fazer ela base redonda, bunker, do que você fazer base quadrada, Por que, galera? A base quadrada, é, a base quadrada, galera, Através da fundação, mesmo que ela tenha, é, tenha upado a fundação, Você consegue ver, entre meias fundações ali, é, o espacinho que tem entre elas, Você consegue ver se a base é bunker ou não, Tropa. Então fica muito fácil ali, da pessoa que tem raidar, já sabe por onde começar a tropa, Então por cima, já não compensa raidar. Então aqui, galera, se você colocar essas minhas paredes, é, essas paredes, No caso, essas fundações triangular, fazer a base redonda, É melhor você fazer essa, a, a base bunker redonda, por que? Porque o cara não consegue, através da fundação, Ver se a sua base é ou não, é, base bunker, tá bom? Então o cara vai, provavelmente, raidar ou por cima, ou pelos lados ali, Mas sem saber que é uma base bunker, tá bom, Tropa? E agora aqui, você só vai aumentar aqui de novo, galera, lembra que eu vou colocar, Essa aqui é uma base pra solo, tá bom? É, eu vou colocar só duas fundações aqui, se você for jogar em clan ou em squad aí, galera, É bom que você aumenta um pouquinho mais a base, tá bom? Óbvio que você deixa ela do mesmo tamanho, só que você upa ela praticamente toda pra stealth, tá bom? Você upa todas as paredes pra stealth ali, deixa só as fundações, Igual eu faço sempre da outra base que eu tô usando agora, É, mas enfim, galera, o certo é você, ou upar tudo, ou deixar ela maior, tá bom? Aqui agora eu vou colocar, vai ser o muro, galera, nessa outra construção vai ser o muro, Vou só colocar a porta aqui onde eu vou entrar e sair da base, Aqui eu coloco mais uma porta, beleza? E vai ficar bastante porta, né, Tropa? Então não tem muito perigo de raidar pela porta, Quem raidar pela porta vai tomar muito prejuízo, né? Porque vai ter muita porta, Tropa, muita porta mesmo. Já que dá pra ficar quantas portas você quiser também, galera, Nessas paredes que eu tô colocando, dá pra você colocar mais portas também, Dá pra você colocar quantas portas você quiser, velho. Se quiser também, Tropa, dá pra você ficar rodeando a base inteira aí com porta. Aí eu não coloco muita porta assim, galera, por quê? Se você colocar muita porta, galera, muita porta, Quando a gente raidar alguma coisa, até você sair, ficar saindo fora dessas portas, De te ajudar, ela vai acabar te atrapalhando, tá bom? Então eu não uso muita porta na base por causa disso. Eu uso no máximo aí, 8 ou 10 portas, beleza? Vocês devem pensar que é muito, Tropa, mas não é muito, tá? Às vezes você olha numa base aí, tem a base rudiana inteiramente a base só de porta, Tropa. E eu agora diminuir um pouco, tô usando a base menor, Tô usando então no máximo aí, 8 a 10 portas, tá bom? Agora que você vai colocar a janela, Tropa, Vou colocar o PVP. Pro lado de fora, galera, é bom você colocar umas fundações, E eu vou deixar o rastrador aqui, o rastrador, né? Aqui no meio dessa fundação, vai ficar o muro. O muro aqui, galera, vai ficar junto com a base, Vai funcionar o pai, ele também, junto com a base, Pra poder ficar mais uma parede aí, Pra poder defender a base, tá bom? Então vai ficar mais uma parede aqui pra raidar. Se eu deixar aberto em cima ali, galera, Então o cara que vem raidar não vai precisar, Vai diminuir uma parede, né? E se você emendar ela junto com a base, O cara tem mais uma parede pra poder raidar. E se ele vir pelo teto, né, galera? Então pelo teto aí vai ter umas 10 tetos, né, bem? Galera, o teto que eu sempre falo pra vocês, galera, Pelo menos o miolo, é sempre bom você upar ele pra estil, tá, galera? Não compensa você deixar um teto, Por mais que seja muito teto, Que seja 50 tetos, galera, Não compensa você deixar um teto. É muito barato, galera, 30 estil aí pra você upar, Um cara telhado desse, Cada teto desse. Então compensa muito você upando aqui, Você usa 30 estil, E a pessoa que vem raidar vai gastar 12 ceguas, galera, Então é muita bomba, tropa, Porque quem for raidar, né, Raidar um teto aí, 12 TNT é muito fácil de conseguir, galera, Mas é 12, 13 TNT no caso, né, É muito fácil de conseguir, Mas agora 12 C4, Já não é tão fácil assim, né, bem? Lembrando também que não fosse, É, escrito no... Ah, que eu coloquei errado, ó, ó. Eu tenho que quebrar o de cima, Nem colocar ali embaixo, Que aqui vai ficar dois tetos. Na verdade, tudo, A gente tem teto aqui, né? Lembrando que, galera, Se não for inscrito no canal, Já se inscreve, Deixa o seu like, Compartilhe o vídeo com seus amigos. Bom, galera, tá bom, Tchau, pessoalmente amanhã ou depois, Eu vou trazer um vídeo pra vocês aí, galera, De como vocês ganharem dinheiro Através da internet, tá bom? Tem um aplicativo aí, galera, Que eu vou trazer pra vocês Uma plataforma aí, Que tá realmente dando dinheiro, Eu tô usando ele, galera, Tô ganhando muita grana, né? Apesar do Best ser um jogo falido, né, bem? Mas não tem porque Você também ficar falido, né, bem? Então você pode ganhar Aquele dinheirinho esse aí, né? Pra quem que é... Tá parado e precisando De uma renda esse, Um dinheirinho esse dá pra você ganhar. Então o dinheirinho Tá usando o seu celular Sempre esse negócio aí de casa, bem? Amanhã eu trago um vídeozinho Pra vocês aí, galera, Um anúnciozinho insano, bem? Ah, e amanhã também Já tem vídeo de raid, né, Porque amanhã tem um videozinho De raid insano, né? Os Platinowski aí Tão usando o Hacker Tá usando o Hacker, Mas vai ficar off com certeza Só não ridei Porque eu não tenho C4 Mas já tenho toda O loot de raid Já tem muita pola Tem dois baús de pola Já na base É, como eu falei, galera Esse servidor eu tô jogando Em dois, né, galera? Um eu tô jogando normal E o outro servidor Eu tô jogando só pra raidar, galera Então eu tô farmando Só pra... Só o loot de raid mesmo Não tô farmando É, outro Histério, pedra É, matem Enfim, mas eu tô farmando Mas só pra fazer a pola mesmo, é, troca É, agora peça Essas coisas, galera Eu não tô farmando Tô só esperando É, fazendo cartão Triturando Pegando os estilos Pra derrubar a base Mas o resto Eu tô triturando tudo fora, galera Eu tô triturando tudo que eu achar Enfim, galera Eu tô as polvas Deixando travada na mochila, né Polva branca, explosiva E o resto, galera Eu não preciso deixar na base, tá bom? E o outro servidor O outro servidor Mas só que um É só pra raidar E justamente nesse servidor Que eu tô só pra raid É, tem hack, né, galera Hack no servidor Os caras ficam desconectando a gente Se você chegar perto do cara Ele simplesmente pega e te desconecta Aí do servidor Você não tem o que fazer, infelizmente Você chega perto do cara Você toma e desconecta do servidor E você fica morrendo Todo limbo lá do jogo, né Então você não consegue mais nascer Isso quando o cara te mata No facão ainda, né Talvez, galera Tá acontecendo isso com você Às vezes no servidor, tá Você tá tomando desconecta Toda hora aí Você talvez tá pensando Que é Que é bug do jogo É só internet Alguma coisa Não é, galera Isso daí é um hack Que tem no servidor E eu não sei como Que os caras fazem isso Eu ainda não vi Como que ele funciona, galera Assim que eu descobrir Como que ele funciona Eu vou trazer um vídeo Pra vocês aqui Explicando Tudo do funcionamento dele Por que você toma desconecta O que fazer Pra você não ficar tomando desconecta Mas enfim, galera Assim que eu descobrir Como que ele funciona Eu vou trazer um vídeo Assim aqui pra vocês Explicando Pra você Algum jeito de você Isso daí, tá bom Enfim, galera Como eu tô falando isso daí É porque os caras que tem Esse cara tá de hack Eu acho que é um ou dois Só deles Esse hack aí Então, galera Tem que esperar os caras Ficar offline Não tem como você ficar perto deles Mesmo que a bomba travada Você não consegue fazer nada Você nasce no jogo E você já toma desconecta de novo Você nasce no jogo Toma desconecta E você está lá nascendo Debaixo da terra Tomando aquele desconecta Insano, né, bem Não adianta esperar Que os caras Vai tomar ban, galera Esse negócio de ban Do Lash, tropa Eu acho que não vai tomar ban Tão cedo Porque, enfim, galera O Lash não tem capacidade De arrumar um simples bug, né, bem O jogo fica saindo Simplesmente Um bug aí Que existe já Desde o começo do jogo Desde o jogo Foi criado, né, tropa Já existe E os caras não tem capacidade De arrumar E muito bem De tirar o hacker, né, tropa Então não fica esperando Que eles tiram o hacker Que eles vão banir Algum tipo de hacker Porque não vai banir Os caras não tem capacidade De arrumar isso, infelizmente Bom, e só esperando também, né, galera Nossa O lançamento do nosso novo jogo Aí, né, tropa Assim que lançar A gente já vai É... Jogar aí, né, tropa Vamos fazer com que o jogo Cresça também Pra gente poder Esquecer de ver Esse Lash aqui, né, bem Bom, galera Agora, como vocês podem ver Olha o tanto de tetra Que tem na base Bem aqui Só nessa base aqui, galera Minúscula Pra solo, galera Uma base dessa aqui Já tem simplesmente 4 a 5 tetra, tropa Você deixando assim 4 a 5 tetra Já upado Pra steel, galera É muito difícil Da alguém vir raidar, tropa Porque o cara vir Na verdade Vê que é uma pessoa solo Provavelmente os caras Nem vêm pra raidar, tropa Porque eles Acham que não compensa Por você ser solo Eles percam Porque no caso Que você não vai ter Muito loot E pode ser que Às vezes Nem te hide, galera Então É... Apesar de você jogar solo E ficar sempre solo ali O cara vai acabar Nem te hide Porque ele vai ficar Achando que você Não tem loot, bem Então você pode Farmar aí, galera Com a quantidade de loot Que você quiser E você pode ter A sorte de escapar De tomar aquele hide Insano, bem Então essa aqui, galera É uma base muito legal Pra você jogar em solo Ou em squad E também Se você quiser jogar em clan Basta você ficar Aumentando a base Na lateral aí Você vai deixando Quantas paredes você quiser Aumenta na parte de cima Também, galera Vai colocando mais fundação É... Mais parede Vai colocando mais teto E vai deixando aí Quantas você quiser, beleza? Agora eu vou só upar aqui, galera Aqui, ó Em cima Sem falar nisso, galera Você vai colocar Esses espinhos aqui Bem, de baixo Dessas fundações, ó Ali de baixo, galera Você coloca a fundação Coloca os espinhos E depois coloca o teto em cima Você não precisa nem sequer Colocar arrastrador aqui, galera Não é que o cara Vem aqui correndo Não é que ele pula aqui Com o planador E já vai tomar Aquele dano de espinho Insano, bem Você é só subir lá em cima Depois, pegar a arma do cara Pegar as bombas do cara E simplesmente Levar tudo pra dentro Da sua base, bem Então aqui, galera Eu vou mostrar por dentro Agora da base pra vocês É... Pra você acessar agora Aqui o gabinete É só você entrar na porta Vai ter o roof, né, galera Você coloca o roof ali Pra você acessar o gabinete E depois você entra lá Na sua banca, tá? Que você coloca as suas fortes Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Se você não for inscrito Tamo junto, nós Valeu e tchau Obrigado, fui!